Estava saindo antes da aula do Dr. Kertzmann, por isso que não estava conseguindo entrar. Mas, podemos começar? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu queria começar apresentando o Dr. Leandro. Opa, Dr. Sérgio, tudo bem? Beleza. Eu queria começar apresentando o Dr. Leandro Dini, que será o mediador dessa primeira aula, aqui na sessão de ultrassomografia. O Leandro é neurocirurgião pelo MEC e SBN, mestrado em neurociência pela PUC, Rio de Janeiro do Sul, área de atuação em dor, AMB, tem o certificado do CIP e WIP, professor de anatomia do curso de medicina da Perval, Rio de Janeiro do Sul, e da Polaral Clínica da Dor, Rio de Janeiro do Sul. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Está todo mundo me ouvindo aí? Eu estou brincando. Boa noite. Boa noite. Perfeitamente. Muito bom. Eu estava na sala errado. Ah, eu sei, né, Sérgio? Oxe, meu Deus do céu. Estou falando aí, gente, terapia de choque. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Bem-vindo, Sérgio. Boa noite. Deu? Está bom, Leandro? Eu vou aproveitar também e apresentar o doutor Sérgio Silva de Mello. Ele é anestesiologista do Caio, Instituto Horizonte e Belo Horizonte. A área de atuação em dor para a MB, Instituto de Especialização em Aestesia Geral do IEP do Serio de Banês, Instituto de Ideia da Aestesia Regional e Dor no Rio. Tem o CIPS e o IPE, que é CIPS da UAPMO, e Mestre de Ciência de Reabilitação e Neurofarmacologia pelo SARA na UNB. Sérgio, quando quiser. Está ótimo. Deixa eu ver como é que compartilha aqui essa tela. Tem... Vocês têm uma... Tem aqui à esquerda, tem uma... Sérgio? Uma cruzinha. O mais aqui. Essa clica tem... Share Spring. Compartilhar a tela. Ainda não está indo, não. Espera aí. Oi? Ainda não está indo, não. Quando vai, aparece seu nome aqui embaixo. Seu nome ainda não está indo, não. Está carregando. Está carregando. Sérgio, você já colocou o PowerPoint aí? Eu vou colocar agora. Ele está na tela? Está na tela. Não, não. Ele tem que estar na tela mesmo. Pois é, está na tela. Está. Então, está. Quando chegar, aí você me avisa. Está demorando muito. Ou a sua internet está muito ruim, ou ele não vai carregar. Para o compartilhamento e tenta de novo. Está bom. Eu acho que ele está carregando, sabe? Está demorando demais. Ele demora assim, não. Ele é rápido. Está no Chrome. Está no coisa. Vou tentar. Está usando o Chrome? Ah, isso. Estou usando o Chrome. Não, olha, já deu erro. Está vendo? Já deu erro. Vamos tentar de novo aqui. Clica em mais. Aí, quando eu escolher, não escolhe a tela, não. Escolhe o aplicativo, o PowerPoint. Não, mas não é o PowerPoint. É o Keynote, né? Ah, tá. Então, escolhe o Keynote. Eu esqueci que você é chique. Não, não sou chique, não. Aí eu vou lá de novo, né? Isso, vai mais. Eu estou vendo um negócio aqui que o Chrome está falando que pode estar bloqueando. Ah, está bloqueado. Então, faz assim, Serginho. Serginho, para o bloqueio. Vai lá em Preferências do Sistema, o seu Mac. Rapidinho a gente faz isso. Pode ir. Preferências do Sistema vai em Segurança e Privacidade. Estou indo aqui, espera aí. Aí vai cair em Privacidade. Sem Segurança. Não, aí tem Geral, né? FileVault, Firewall e Privacidade. Ah, tá, beleza. Aí você vai descer a tela até a engravação de tela. Firewall? Não, não, não. Privacidade. Ah, tá, Privacidade. Aí você vai descer até a engravação de tela. Tá bom. Aí eu vi, era aí. Isso. Isso. Ah, mas está permitido, já. Ele vai mandar... Está permitido o Chrome? Tá. Está permitido. Está permitido o Chrome? Vou permitir de novo. Aí está vendo que está dando erro. Está permitido. O Chrome está permitido. Permita que os aplicativos abaixem. Grava, espera aí. Se você mudar com o cartão, ele vai mandar você zerar e sair. É, não. Tá bom. Aqui já está habilitado. Permita. Então, ótimo. Então, não. Para o compartilhamento. Para o compartilhamento. Vai de novo. Isso. Eu vou compartilhar de novo para ver se dá. Isso. Quem sabe é isso. Mas é porque se foi isso, ele não vai conseguir ler por causa da... Escolheu a tela inteira para compartilhar? Não está nem abrindo. Não, não está abrindo. É. Você vai de novo lá em Preferências do Sistema. Agora você vai em Compartilhamento. É uma pastinha azul. Compartilhar. Aí você vai marcar Compartilhar a Tela. Compartilhar a Tela. Está lá marcado já. Compartilhar a internet, será? Não. Compartilhar a Tela ou compartilhar... Já está. Coloca a mini de arquivo. Já está tudo. Está clicado lá? Gerenciamento remoto? Não. É só clicando e depois sair. Compartilhar a Tela. Não, eu saí clicando em tudo aqui. Gerenciamento remoto, eu não pude não. Compartilhar a internet, nada disso. Está tudo ok. Ok. Então, volta. Aí, fechou. E tenta de novo compartilhar. Será que é janela do aplicativo? Não, não é? Não, você tem que clicar em janela do aplicativo. Compartilhar a janela do aplicativo. Aí foi? Aí, foi. Foi? Isso. É. Pronto. Aí, isso aí. Está vendo? Está esperando para dar um ibope, entendeu? Depois de começar na hora certa, ninguém assiste. Não, o seu ibope sempre é aula. Então, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá, gente. Eu queria agradecer muito o convite da comissão organizadora para participar desse evento dessa magnitude, com tantas colegas que escrevem a história da intervenção em dor no Brasil e no mundo. E a minha parte, coube falar sobre em que pé nós estamos aqui com a utilização da ultrassonografia, quais são os horizontes e os limites que a gente pode encontrar, né, nessa, utilizando essa ferramenta. Quando a gente tem uma proposta de intervenção, obviamente, a gente quer enxergar o que tem por baixo dessa pele para que a gente possa alcançar o nosso alvo de forma objetiva e certeira e que a gente consiga os resultados que a gente quer sem, obviamente, é, opa, sumiu. Vamos lá, de novo. Sumiu o processo? Sumiu. Agora voltou. Sem os problemas, obviamente, de não acertar o alvo e pegar uma estrutura nobre. A gente tem várias formas de tentar atingir esse objetivo, seja por referências anatômicas, com o uso de fluoroscopia, através da ultrassonografia, ou mesmo numa abordagem cirúrgica, colocando o alvo na nossa frente, fazendo ali o procedimento que a gente tem a intenção de fazer. Então, a gente pode fazer isso irradiando o paciente, pode tentar patear no escuro com as referências anatômicas, fazer um procedimento que vai gerar um pouco mais de desconforto e de reação inflamatória, que seria um procedimento cirúrgico, ou utilizar a ultrasson que acaba nos propiciando essa possibilidade de enxergar de uma forma bem interessante o que acontece debaixo da pele, às vezes próximo das estruturas, diferenciando o nervo de osso, de ligamento. Isso permite uma abordagem sem um aparato muito grande de matéria, e com uma presteza, numa par das vezes, muito boa. Além disso, quando a gente usa o ultrasson, a gente acaba tendo uma eficácia maior do que com as técnicas de referência anatômica, você não precisa submeter nem o paciente, nem o profissional à radiação, você é capaz de enxergar estruturas nobres que estão no caminho da sua agulha, ou do seu estimulador, ou do que quer que seja, evitando, assim, vasos sanguíneos, outras estruturas que podem ser atingidas, como pleura, outros nervos, etc. E você consegue ver a dispersão do líquido que você injetou. É interessante a gente ver mais ou menos como funciona o ultrasson, a maior parte das pessoas deve ter uma noção básica, mas lembrando, você gera, então, uma corrente elétrica, que faz vibrar esses cristais pisoelétricos, eles formam, então, esse feixe de ultrassom, que vai seguir em frente, tocar nas estruturas e refletir de volta, fazendo vibrar novamente esses cristais, gerando, transformando-se novamente numa energia elétrica, e sendo processado, hoje em dia, por um aparelho de ultrassom portátil. Dentro desse caminho, é importante a gente entender algumas situações com que a gente respeite as limitações do procedimento, porque eles são fundamentais para que a gente use de forma adequada a ferramenta. Então, quando as estruturas são superficiais, e eu utilizo um transdutor de alta frequência, eu vou realmente conseguir detalhes muito interessantes daquelas estruturas, até em torno de 5 centímetros de profundidade, e eu vou ter detalhes, vou poder fazer procedimentos com muita segurança, visualizando bem a minha agulha, visualizando bem aquilo que eu quero atingir como objetivo, mas quando eu preciso de visualizar estruturas mais profundas, eu sou obrigado a lançar a mão de transdutores que têm uma frequência mais baixa, porque só essa frequência de feixe de ultrassom vai ser capaz de ir mais profundamente, atingir esses tecidos mais profundos. Porém, às custas de uma diminuição da qualidade da imagem. Então, eu já consigo enxergar uma limitação que estruturas profundas, ou que possam interferir nesse caminho, nesse feixe, vão obviamente dificultar o meu procedimento. Então, quando você faz algo superficial, você consegue visualizar bem os tecidos, as estruturas que estão no seu caminho, o posicionamento da ponta da agulha, a injeção que é feita, como se distribui o anestésico, e isso é segurança. Aqui se trata de um nervo isquiático na sua divisão, com o tibial e o fibular, e a injeção que é feita entre eles com segurança. Quando você passa por uma estrutura mais profunda, por exemplo, uma bordagem parasacral do isquiático, você já não vê com tanta qualidade as estruturas, sua agulha já aparece como algo borrado, o nervo é algo também que você vê sem uma condição muito boa de garantir se eu estou próximo, se eu não estou daquela estrutura. Então, obviamente, você perde qualidade quando você aprofunda no seu... ...disso. Por exemplo, uma estrutura um caminho exatamente, para criar uma língua erécoica sobre ele, e abaixo daquilo eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Essa é uma situação que... ... ... ... ... Então, as limitações estão aí, os pacientes com suas estruturas corporais, as barreiras próprias do corpo, como ossos, a profundidade do procedimento, e uma coisa fundamental, que é o treinamento do operador. A gente sabe que o traço é um operador dependente, então o treinamento e a qualificação desse operador é fundamental para que você consiga... ... ... ... ... essas partes todas estão envolvidas. Quem opera, o aparelho, o paciente usa a profundidade do seu alvo e a destreza que você tem ao manipular aquele instrumento, seja agulha, seja o que for, para que você consiga levar o que você quer até o alvo escolhido. Todo o que mexer é o paciente, nele ele vai ser do jeito que ele é, cabe a quem opera o aparelho avaliar se aquele é o melhor método para aquele paciente, e é os materiais e a estrutura nos dar condições para fazer o que a gente tem a intenção de fazer. Quanto à qualidade dos aparelhos portáteis, portáteis, a gente tem uma melhora expressiva com o tempo, esse é um artigo do final... ... 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 Agora, no outro artigo semelhante... ... ... ... ... ... ... ... ... passaram a ser, era uma parada, às vezes, bem mais visível do que as agulhas inicialmente utilizadas pelos procedimentos. Então, o transform acaba sendo um aparelho barato, portátil, que você consegue realizar boa parte dos procedimentos em dor, e que, sem dúvida, tem um papel... ... ...que a gente faz para os pacientes com dor crônica. Um exemplo disso é a gente lembrar como era feito há pouco o bloco de gangue estrelado, que você ia cegas, palpava uma estrutura, levava a sua agulha até lá, e realmente estava medo na hora de fazer, porque você ficava imaginando, e, obviamente, a incidência de complicações acabava sendo maior. E hoje você usa o ultrassom, é uma abordagem extremamente superficial, em que você vê vasos, você vê músculos, ossos, e tudo que você planeja fazer está sob seu controle ao você manipular a agulha e o transdutor de ultrassom. Então, quando você vai fazer as intervenções com o ultrassom, você tem... ... ... ... bloqueios diagnósticos, seletivos, interfaciais e muitos outros. Uma das coisas que o ultrassom nos propiciou foi a condição de enxergar algumas situações, porque ele... ... ... ... ... ... ... ... ... Não é à toa que, ultimamente, tem sido lançados várias revisões sobre o assunto. Então, além dessa possibilidade de visualizar as estruturas e intervir, você também teve acesso a nervos que eram invisíveis antigamente, porque os transdutores passaram a ser... ...a ter uma frequência maior e você conseguiu visualizar mais... ...com mais detalhes estruturas superficiais. Então, você teve acesso... ... ...que anteriormente a formular algumas técnicas para, por exemplo, bloqueios de face em que não era impensável se usar o ultrassom, técnicas avançadas em que você pode utilizar o ultrassom como... ... ... ... ... ... ... Além disso, você tem... O ultrassom nos possibilitou enxergar formas novas de abordagem para a dor. Ao invés de diretamente sobre o nervo específico, você pode injetar o seu anestésico entre duas fáceas entre as quais correm uma série de nervos, por exemplo, nervos intercostais, e você consegue, com a injeção interfacial, uma dispersão desse anestésico e atingir uma quantidade grande de nervos que vão fazer, às vezes, vão ser responsáveis pela sensibilidade de estruturas como mama, abdômen, e a mama, que é uma estrutura que tem uma inervação complexa, que vem de intercostais, que vem de plexo braquial, que vem de intercostais anteriores, então, ramos anteriores, então você consegue, através dessa dispersão, nesse plano, uma analgesia de campos enormes, tanto para analgesias, para dores agudas quanto crônicas, e com um resultado bem interessante, sobretudo se você passar um catéter e deixar por mais tempo. Esse bloqueio eleitor da espinha é um exemplo disso, em que você tem uma abordagem muito superficial, faz uma injeção tocando no processo transverso, abaixo do eleitor da espinha, consegue uma dispersão boa e foi descrito inicialmente para dores neuropáticas torácicas. Então, o procedimento do ultrassom permitiu novas abordagens para as fações de dor crônica, como os bloqueios interfaciais. Além disso, você tem bloqueios diagnósticos, anteriormente, você precisava de estruturas maiores para serem feitas, e que você consegue fazer inicialmente com o ultrassom, e que podem ser determinantes se você tiver tudo naquele paciente. E mais do que isso, ele permite coisas que anteriormente desculpa, situações que anteriormente só eram possíveis de ser feitas com a fluoroscopia, ou até por incisões, hoje você começa a ter novos desafios e técnicas sendo descritas para que esses procedimentos possam ser realizados com o ultrassom. e com o mesmo grau de exposição, tanto dos profissionais e das outras pessoas, a radiação. E isso pode ser utilizado em praticamente, como eu disse, todos os nervos importantes de serem abordados no corpo. Então, você vê que são artigos muito recente, escritos por profissionais que lidam com esse tipo de procedimento, e que a cada dia descrevem mais e mais possibilidades de intervenções feitas diretamente com a ultrassom. Isso faz, provavelmente, a gente se sentir super-homem, né? Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa, porque eu consigo ver lá dentro, então eu sou capaz de realizar os procedimentos diversos, qualquer um que se apresentar para mim, sem limitações. E não é desse jeito, né? Você, quando faz, usa uma ferramenta para fazer alguma borda, tem que entender como funciona e saber das limitações. Grande parte das limitações vai vir do profissional que segura o transitor, que não tem a formação adequada para avaliar se aquela ferramenta é adequada naquela situação e se ela pode realizar aquele procedimento. Então, a gente vai sempre, sempre esvarrar na parte mais importante da realização da intervenção, que é o profissional que vai fazê-la. Ele é capaz de entender essas limitações e a partir daí tirar o máximo de proveito desse material que está sendo apresentado para ele no caso do ultrassom. Então, se você tem um paciente que tem alterações musculares que dificultam a visão de estruturas mais profundas, pacientes com IMC muito elevado, janelas acústicas que não podem ser vencidas, estruturas muito profundas também que são difíceis de abordar, vão criar um ponto cego em que você realmente não vai ser capaz de realizar o seu procedimento de forma segura e adequada. E como é que você supere esses obstáculos? Obviamente, todo e qualquer mecanismo que você usa ou instrumento que você usa, ele vai sendo aperfeiçoado com o tempo e em cada degrau vai sendo subido pouco a pouco. Você precisa de aprimoramento dos materiais, estudo, entendimento de como eles funcionam para que você possa propor novas técnicas e assim resolver os problemas mais. Então, como eu disse, a parte mais importante é quem vai você vai vencer esses obstáculos com conhecimento e consciência que é obtida com estudo, né, e a realização de workshops, de cursos, de pós-graduações, de especializações que vão te permitir fazer o treinamento de agulhamento, visualizar as estudo, poder participar de workshops em cada área, dar certificações adequadas aqui no Brasil sempre, sob a tutela da Sobramide e aqui nós temos, não existe desculpa para não fazer uma boa formação, nós temos escolas reconhecidas internacionalmente, espalhadas pelo Brasil e que podem ser responsáveis pela formação de grandes profissionais, não precisa nem de sair do Brasil para que isso seja possível. Então, é preciso estudar para que você conheça o processo, possa deslumbrar o seu procedimento, testar para ver se aquilo é capaz, se realmente eu posso colocar agulha nesse lugar, verificar se quando eu faço aquilo a agulha está no lugar certo, comparando às vezes com outro processo que seja o padrão, por exemplo, com fluoroscopia, comparar isso com a fluoroscopia, por exemplo, depois que eu vi que a agulha é colocada no lugar certo, eu quero ver se realmente os dois funcionam da mesma forma, né, para depois você adotar aquele método como método padrão. E isso vem sendo feito, como a coluna é a principal formação do corpo limitante das atuações com o ultrassom, após esse período de adaptação com essa nova ferramenta que está fazendo mais ou menos uns 15 anos, mas desde que os primeiros artigos mais assim não é o que eu posso imaginar, então você consegue fazer procedimentos ou pelo menos propor alguns procedimentos em que você use o ultrassom e você coloca a agulha no local adequado com segurança e confira, por exemplo, com a tomografia ou com a escopia e depois efetivamente vê se ao colocar a agulha naquele lugar e fazer a injeção eu consigo o resultado semelhante. Se eu conseguir o resultado semelhante, provavelmente eu posso começar a adotar aquela técnica de uma forma progressiva para ver se ela realmente vai ser capaz de substituir a que já existe. isso não poderia se limitar por exemplo a coluna torácica, a coluna cervical então a gente começa a ter também autores bastante renomados que começam a vislumbrar a possibilidade de você ter acesso a situações em coluna torácica, coluna lombar que a princípio também não se imaginava que fosse possível então você tem procedimentos torácicos procedimentos que são feitos a nível lombar obviamente sempre pensando porque na medida que você pensa você não pode fazer o procedimento de ultrassom imaginando como faria o da fluoroscopia são técnicas diferentes então você tem que pensar diferente com coisas diferentes próprias do que aquele instrumento pode te dar por exemplo eu posso fazer uma abordagem e tentar visualizar a ponta da agulha e o que ela faz na crioneurólica usando o Doppler por exemplo da mesma forma com a articulação sacroiríaca em que eu coloco posso colocar a agulha adequadamente mas às vezes ela não fica tão boa quanto ficaria com a fluoroscopia mas será que o resultado final mesmo tendo essa diferença pequena de situação final da agulha vai ser muito diferente e se eu provar que bom não é exatamente aquele certinho igual a fluoroscopia mas eu consigo um resultado praticamente igual será que vale a pena mudar e eu não tenho por exemplo a visão óssea quando eu uso o ultrassom mas eu tenho por exemplo o Doppler que eu posso não ver onde eu estou injetando mas eu posso ver onde está o fluxo do que eu estou injetando então a gente aprende a usar as ferramentas que o instrumento oferece para que a gente consiga utilizar ele da melhor forma possível e para isso é preciso que você pense diferente você não pode pensar em realizar um procedimento com o ultrassom com a cabeça de quem realiza a fluoroscopia porque são técnicas diferentes as abordagens são diferentes e as possibilidades são diferentes se eu quero usar um ou outro ou os dois né para atingir o melhor objetivo às vezes tem situações em que eu tenho um tem um outro eu tenho que juntar para ver que se sai uma coisa diferente temos publicados como o doutor Caporal exatamente com esse objetivo de atingir e para onde a gente está caminhando difícil de saber mas quando a gente fala dessas coisas tem que pensar em educação aparelho e tudo aquilo que pode estar envolvido no resultado final sem dúvida a educação vai mudar um pouco quando você pensa em habilitação de pessoas para realizar procedimentos com ultrassom porque ela precisa de outro tipo de inteligência então talvez que passe pelo treinamento como tem muito menos dificuldade a formação deles de sonografia enxergar o corpo por seu ponto de vista do trassom isso facilita bastante a abordagem outra coisa é que nós vamos evoluir para aparelhos portáteis bem mais capacitados do ponto de vista de qualidade de imagem e de ferramentas que você pode utilizar e se hoje a gente tem algumas limitações que não esquentam muito na hora de utilizar você vai parar de ter esse tipo de problema porque estão sendo feitas pesquisas novos processamentos e que diminuem esse aquecimento por exemplo para fazer os seus procedimentos além disso a gente está caminhando para coisas ainda mais interessantes né conseguir ver conseguir ver portátil todos os compactos wireless 3D são capazes de reconstituir às vezes estruturas semelhantes a colônia nos dá imagens que podem ser muito interessantes e isso é o que chega também com uma força bastante interessante que é a inteligência artificial é a capacidade da máquina interpretar aquela imagem que ela está vendo e a partir de padrões repetidos e definidos começar a identificar determinadas estruturas facilitando tanto o diagnóstico quanto a abordagem das estruturas que a gente vai agir sobre elas né você tem por exemplo como eu vou mostrar para vocês do nervo femoral que eles fizeram um estudo em que essa inteligência artificial acoplada ao aparelho de ultrassom identificou com bastante facilidade o nervo femoral em várias situações e esse foi mais requintado ainda ele conseguiu identificar e dar cor a cada um dos nervos diferentes na região axilar claro que são experimentos iniciais mas são que nos fazem vislumbrar um futuro bastante interessante que se apresenta em termos de cooperação da máquina e aprendizado dela para que ela se torne cada vez mais parceira dentro daquilo que a gente propõe a fazer inclusive reconhecimento de níveis com absoluta certeza de níveis da coluna vertebral que são importantes às vezes para fazer os procedimentos você tem certeza e não tem contração eles já estão colocando padrões em que você a inteligência artificial consegue reconhecer e te dar com certeza até escritinho do lado aqui em que nível que você está quer dizer são coisas muito interessantes parecem que vão vir para ajudar e é uma coisa que está acontecendo em outras especialidades que é a fusão de imagens por exemplo do ultrassom com tomografia ou ressonância então aquela janela que você não consegue enxergar você acaba fundindo as imagens vendo a localização da sua agulha e conseguindo colocá-la apesar de ser uma abordagem contração no ponto correto com segurança e fazendo a injeção de forma correta e no final das contas se tudo não der certo se você estiver perdidinho essa tele-ultrassonografia pode ser a solução para um colega seu que está à distância e que é mais proficiente que você está vendo uma imagem te ajudar e fazer com você aquele procedimento com mais segurança e com mais eficácia então é isso que eu tinha para falar eu estou à disposição depois agradeço mas então é isso queria agradecer obrigado e depois a gente responde né alô doutor Sérgio estamos aqui Sérgio ah beleza está bem parabéns excelente parabéns pela excelente palestra se alguém tiver alguma pergunta a fazer por favor registre aqui no chat eu pergunto ao presidente se a gente já começa o debate ou a gente aguarda a sala a entrada na sala de discussão depois do final de outras palestras a gente a gente vai aguardar viu Leandro tudo bem boa noite Leandro como é que vai boa noite então a gente aguarda já vai abrir a sala de discussões e a gente então guarda essas perguntas devem ser bastante aí a aula do Sérgio sempre é muito agradável muito completa e enfim e depois a gente aguarda essa sala que vai se abrir tá bom agora está em andamento a sala da Paula que é da mesma sessão de vocês e depois tem mais uma aula e daí finalmente a discussão tá bom perfeito parabéns aos dois aí parabéns eu propriamente já tenho umas três perguntas né sem ninguém legal boa boa o que a gente pode fazer agora Sérgio Leandro eu convido vocês é pra gente poder selecionar ali em cima a sala da Paula a gente vai pra lá e aí depois na hora que a gente for pra última palestra a gente reúne na última sala e a gente faz a discussão depois da última da última palestra que eu acho que seria bom é só clicar ali em cima no nome da Paula ali do lado do seu nome tem o nome da Paula lá é só clicar que a gente vai diretamente pra lá perfeito obrigado Leonardo obrigado obrigado e aí e aí